Bom dia, bom dia, bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Tamo aqui já em outro dia. O cabelo ainda tá meio molhado ainda. Vamos começar aqui, arrepiar aqui, ó. Ai, sete horas, gente. Vou acordar, reagir, tomar um cafezinho, terminar de organizar as coisas. E é isso. Deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Vamos logo pro vídeo que eu vou mostrar todinho pra vocês. Vamos lá. Amores, fiz o cafezinho. Aqui tá assim. Olha o solzinho, olha como o sol bate ali, ó. Pela manhã no escritório, por esse tempo curtida, né? O sol nasce ali, né? Desse lado. Como é que tá aqui? Ó. Agora eu tento arrumar essa mesa pra cá. Aqui também tá no esquema. Puxa esse aqui pra cá, põe a TV aqui. E assim a gente vai arrumando, né? Ai, ai, tá ficando bom. Tudo isso eu vou ter que lavar, limpar. Tá cheio de pó. Mesmo colocando assim, né? Não fica. É porque toda hora descobre. Eu sei ter que procurar coisa. Vou dar uma descansadinha. Acordar, né? Tipo assim. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Dá uma acordadinha. E aí eu começo a agir. Eu alimentei as galinhas. Pô, você nem veio atrás de mim aqui quando abriu a porta. Olha aqui que lindo, gente. Abriu, ó. Uma orquídea. Isso aqui é orquídea de chum. Ó. Até que hoje o sol começou cedo, hein? Vamos lá. Vamos com... Vamos agitar. Tomar uma golinha de café. Eu vou agitar. Você vai entrar, beleza, hein? Já tá assim, ó. Já fez o gesso e já colocou a régua. Tô vindo aqui. Agora vai arrepiar nas paredes. Aqui dá pra me pôr pra filmar assim, ó. Pra vocês verem. Quando tiver naquela. Já coloquei a roupinha aqui, gente. Tirei até do varal, que eu lavei ela. Tava no varal. Depois eu pijaminha aqui. Tá solzinha, mas tá frio, sabe? Ainda mais aqui dentro de casa. E aí... Eu vou agitar. Acho que não vou sujar assim. O cabelinho tá limpo. Porque o pior foi, né? Mas dá um geral aqui. Aí eu vou colocar vocês aqui. No tripé. Pra ver a loucura. Mostra um pouquinho aqui. Um pouquinho, Claudio. Vamos aí. Mas como é que tá aqui já dispensa? Coração. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto